Fala pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e no vídeo de hoje quero lhe apresentar a ferramenta Trello que você pode utilizar na gestão e aumento da sua produtividade. Tanto faz se você quer ter uma melhor gestão e produtividade do seu trabalho, dos seus projetos pessoais, do seu negócio próprio ou até mesmo do seu curso, da faculdade ou da sua pós-graduação. Não conhece o Trello? Então confira este vídeo apresentando esta ferramenta excepcional que você pode utilizar de maneira gratuita, tanto no seu navegador através do seu computador e do seu celular através do aplicativo. Se não é inscrito no canal, já sabe, já vai se inscrevendo. Sai no vídeo novo, você fica sabendo. Caso esteja assistindo no celular, tem que clicar no sininho também para receber as notificações e ajude este conteúdo chegar a mais pessoas. Clicando no gostei, deixando o seu like e também compartilhando. Deixe as suas dúvidas nos comentários. Mas chega de enrolação, bora para o vídeo! Então vamos lá pessoal, aqui está a página inicial do Trello. O Trello é uma ferramenta para controle e aumento de produtividade, que você pode usar individualmente e também compartilhar com a sua equipe de trabalho. Você acessa o Trello através do trello.com, mas também você pode acessar através do aplicativo. Qualquer mudança que você faça no site ou no aplicativo, você consegue visualizar em qualquer uma das plataformas. Eu já tenho cadastro no Trello, mas vou fazer junto com vocês passo a passo. Para criar sua conta, você pode continuar com seu e-mail do Google ou colocar um novo e-mail. Após o cadastro efetuado, aparece esta tela para você. Comece dando nome ao seu quadro, algo que esteja relacionado ao seu projeto no que está trabalhando ou no que precisa ser feito. Veja, o Trello você pode utilizar tanto no seu trabalho quanto no seu negócio próprio e até mesmo na organização dos seus afazeres pessoais. Como exemplo, vamos colocar aqui, programação semanal. E ele já pergunta as listas que você quer criar. Após criar o primeiro quadro, eu vou explicar para vocês o que é quadro, listas e cards. A princípio, vamos começar com essas três listas, que é a base da metodologia Kanban. E ele já pede para que você crie os seus cartões. Cartões são as atividades que é necessário você realizar durante a semana. Vamos colocar aqui, por exemplo, marcar consulta. Coloquei aqui como exemplo, três cards. Marcar consulta, agendar revisão do carro e matrícula da faculdade. Ele pergunta também se você quer adicionar checklist. Mas eu vou explicar passo a passo o que é cada um desses detalhes mais à frente. Aqui, então, aparece para você o seu primeiro quadro. E ele já dá o aviso que é necessário que você acesse o seu e-mail para confirmar o seu cadastro no Trello. Bem, antes de mais nada, vamos voltar para a página inicial do Trello. Então, pessoal, para que vocês entendam, eu vou passar um resumo do que é esta ferramenta na prática. O Trello é dividido em quadros. Veja que aqui temos o primeiro quadro que nós criamos. Podemos criar outros quadros com temas variados. Você pode criar um quadro para as tarefas do seu trabalho, quadro para a faculdade, quadro para o seu negócio próprio e assim sucessivamente. Crie apenas um quadro de programação semanal. Então, vamos entrar nele. Dentro do quadro, você tem listas. Coisas a fazer, em andamento, concluído. E cada lista, você pode personalizar da maneira que você achar melhor. Você pode, por exemplo, criar outra lista. Cancelados. Vamos criar mais uma aqui. Em espera. Então, cada uma dessas colunas é uma lista com o status de cada tarefa que você precisa realizar. Aqui, marcar consulta. O que é isso daqui? Isso daqui é chamado card. Cada uma dessas opções é card ou cartão, como está mencionado aqui abaixo. Então, você pode adicionar outro cartão e adicionar. Dentro do cartão, ainda, existem outras opções que você pode personalizar. Dentro do cartão, você pode colocar uma descrição da atividade. Por exemplo, aqui, colocamos marcar consulta. Você pode colocar observações. Coloquei aqui como exemplo, verificar lista de cardiologistas. Salve. Outra coisa interessante é você colocar a data que você deve realizar esta tarefa. E aqui na data de entrega, vamos colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, data de entrega sexta-feira, dia 14. Esse vídeo está sendo postado dia 12. E aqui embaixo, veja que você pode colocar lembrete. O lembrete pode ser, no máximo, dois dias antes ou cinco minutos antes daquele compromisso específico. Vamos colocar aqui, no caso, um dia antes. Salvar. O que acontece quando você coloca isso daqui na sua tarefa no Trello? Caso você esteja utilizando o Trello também no celular, Toda alteração que você faz aqui no site, através do seu navegador, você também enxerga no seu celular. E aqui, veja que colocamos para que ele avise. O lembrete que a gente definiu é com um dia antes. Então, no seu celular, um dia antes, aparecerá uma notificação lhe avisando que essa tarefa falta um dia para ser concluída. Outra coisa interessante em cada card é que você pode adicionar um checklist. Adicionar checklist. E aqui você pode, por exemplo, colocar várias tarefas. Coloquei apenas duas tarefas aqui, apenas como exemplo. Mas veja que ele aparece aqui que existe um checklist com duas tarefas a realizar. E você também consegue colocar data de entrega. Vamos colocar aqui dia 17, apenas como exemplo. Vamos pedir para que ele avise dois dias antes. Salvar. E vamos imaginar que essa tarefa Agendar Revisão do Carro já está em andamento. Então você apenas clica, segura e arrasta para em andamento. Entrando aqui no card novamente, no cartão, você pode ir colocando o avanço. Veja que eu já tiquei aqui no checklist que eu já pesquisei o melhor preço. E ele dá 50% de avanço. E se eu clicar aqui em Agendar Revisão, ele já dá 100% concluído. Voltando ao cartão, se você já finalizou aquela atividade, você apenas tica aqui Data de Entrega e ele já aparece para você Status Concluído. Lembre-se que uma das formas de gestão do Trello é através da gestão visual. E aqui, como esse card já está concluído, você pode arrastar para Concluídos. Ainda no Trello, você consegue convidar outras pessoas para o quadro que você montou. No caso, uma programação semanal que seja da família, você pode colocar os membros da sua família que têm que acompanhar aquele desenvolvimento, aquele desenrolar das atividades da sua casa. Você pode também adicionar os membros e colegas da sua equipe de trabalho. Desta maneira, todos os quadros que você criar com o conteúdo a respeito do seu trabalho e todas as atualizações que os membros da sua equipe realizar, todos os membros conseguirão enxergar através do andamento dos quadros do Trello. Sem necessidade de criar grupos de WhatsApp, por exemplo, e ficar buscando informações dentro daquelas pesquisas do WhatsApp. Aqui, a informação é muito mais clara, direta e objetiva. Voltando à página inicial, apenas para mostrar para vocês como criar um quadro novo. Clique em Criar Quadro Novo. Dê o título para o seu quadro. Por exemplo, Faculdade, Criar Quadro. Pronto, o quadro já foi criado. Essa tela de fundo você consegue alterar com algumas fotos e cores básicas. Não se esqueça de criar as listas. Se você utilizar a metodologia Kanban, você utilizará no mínimo três listas. Afazer, em Andamento e Concluído. Certo, pessoal? Isso daqui foi uma explicação básica a respeito dessa ferramenta incrível que você consegue fazer a gestão da sua produtividade e dos seus afazeres. Através do Trello, você consegue otimizar todos os seus recursos e interagir de uma maneira mais eficaz com todos os membros da sua equipe e também, por que não, com seus familiares, com a programação semanal dos seus afazeres pessoais. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Saindo vídeo novo, você fica sabendo. Ative as notificações clicando no sininho caso você esteja assistindo no celular. Siga também nas outras redes sociais. Instagram, Facebook e até mesmo no TikTok estamos colocando vídeos com conteúdo para aumento de produtividade e desenvolvimento profissional. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho